Bom dia pessoal, hoje vamos ver se a meta de likes pode ser mil likes E hoje eu estou mais um dia treinando o meu pai e minha mãe que está gravando Ela também está de baixinho e depois meu pai que vai gravar, não é? Sempre com proteção e um patiche legal Porque não tem aqui, tem um negócio que... E tem a minha caixa, eu vou pegar ali para mostrar para vocês E é de verdade, tá? Essa é a minha bolsa, tem esse patinho daqui, olha O da minha mãe é a mesma marca, deixa eu mostrar aí Vamos começar, vai! 1, 2, 3... Primeiro ensinar a levantar, né? O papai não sabe levantar, põe o pé primeiro, sei ela quem me ensinou E depois coloca o outro e aí você levantou Opa! 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 Ele já deu o pai cair ali, né? Opa! 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 De novo? Eu vou apertar o lado aqui Quer ajuda? Não, não precisa Vai Eu vou apertar o lado aqui